Minha pergunta é a seguinte, o que te motiva? O que te faz acordar todo dia, levantar da sua cama, tomar um banho? Eu espero que você tome banho. Tomar um banho, se arrumar, ir pra sua barbearia, pra barbearia onde você trabalha, cortar cabelo o dia inteiro. O que te motiva a fazer tudo isso? Eu tô perguntando porque, muito provavelmente, você tem dias assim como eu tenho, como todo mundo tem, onde você acorda e você simplesmente não tem força, não tem vontade de fazer nada. Você pensa que tudo que você tá fazendo é errado, tá errado, vai dar errado, que as coisas boas vão aparecer, um milhão de coisas ruins, que vai te derrubar e você se sente cansado, você não tem força pra levantar, você não tem força pra fazer as coisas que você tem que fazer, que você gosta de fazer. O que te motiva a sair dessa zona, sabe, de depreciativa, sei lá, cara, esse momento que te derruba? Eu tô perguntando isso porque segunda e terça-feira, cara, foram dois dias pra mim que eu tava sem força, literalmente, sem energia, sem vontade de nada, sabe, eu tava cansado e eu não conseguia, sabe, tudo que eu pensava, pô, mas por que que eu tô fazendo essas coisas, cara, sabe, bate um desânimo. E aí ontem eu recebi um convite, eu tava nessa situação meio, sabe, zoada, e eu recebi um convite pra participar do Conabarba, que é um evento online gratuito, onde 21 profissionais da área da barbearia estarão presentes, com palestras online, como já disse, gratuitas. E eu fui convidado pra fazer parte disso, sabe, e eu realmente fiquei muito feliz. Toda aquela energia, toda aquela carga negativa ficou pra trás, sabe, porque eu já comecei a pensar, cara, eu vou produzir um vídeo assim, eu vou, eu vou, o workshop vai ser sobre como se destacar em meio à multidão, que é basicamente o que eu tenho falado. E, cara, olha só que demais, vocês vão poder fazer isso, vão poder participar disso, e sem custo, sabe, o evento é online, é gratuito, você só tem que ir lá, se inscrever no site dos caras, o link tá aqui na descrição e você vai participar disso. E eu percebi que o que me motiva é literalmente poder perceber que, percebi, perceber, mas saber que eu estou do meu jeito, com as minhas limitações, podendo ajudar as pessoas, que eu gosto de ensinar. Então, eu tô trabalhando numa área que eu gosto, que eu tenho que lidar com pessoas, que é a barbearia. Eu lido com cliente. E o caminho que eu tenho seguido, e principalmente, cara, depois de... Agora você vai chorar, de conhecer o Enzo, que tem aberto essa possibilidade de poder ensinar, poder oferecer conteúdo de qualidade para as pessoas. Eu percebi que tudo isso, que poder fazer essas coisas é o que me motiva. Eu acho que, se eu não pudesse participar ativamente dessa forma, na barbearia, podendo ajudar barbeiros, dar dicas para barbeiros, talvez não fosse tão feliz como eu sou hoje, sabe, ou não tivesse essa motivação que eu tenho hoje. Fica a pergunta, eu sei, ficou meio confuso o vídeo, mas... É que o real, é uma situação confusa. Você está vivendo uma situação muito da hora e do nada, porra, que desânimo. É confuso mesmo. O que você faz para sair dessa área meio triste, quando acontecem esses momentos tristes? Ou é só comigo? Enfim, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, que foi confuso para caramba. E é isso. Bons cortes.